Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 7 de fevereiro. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen, que tem as informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, bom dia Luana. Olá, Carol, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV NBR. O presidente Michel Temer se reúne às 10 horas aqui no Palácio do Planalto com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoin. Ao meio-dia, o presidente recebe o deputado federal, Marco Antônio Cabral, do MDB do Rio de Janeiro. E o presidente Michel Temer participou na noite desta terça-feira das cerimônias de posse dos ministros Luiz Fux e Rosa Weber, na presidência e vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros vão comandar o TSE durante as eleições deste ano. Também nesta terça-feira, o presidente Michel Temer concedeu uma entrevista à TV Bandeirantes para defender a aprovação da reforma da Previdência. Pelo Twitter, o presidente afirmou que o governo está aberto ao diálogo e que pretende pautar a reforma, mas com a certeza de que ela será aprovada. O presidente também afirmou que a compreensão de que a reforma é importante ecoou por todos os cantos e muita gente se comprometeu com ela, pois entendeu que do jeito que está, não dá para continuar. Segundo o presidente, não há como escapar desta pauta. Michel Temer disse ainda acreditar que o governo terá o número de votos necessários para aprovar a reforma da Previdência até o dia 21 de fevereiro. Para ser aprovado o texto da reforma da Previdência, precisa de 308 votos entre os 513 deputados federais. Carol, voltamos com você. Obrigada, Luana. Bom trabalho para você. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, reforçou a necessidade da aprovação das mudanças na Previdência durante um evento realizado em Brasília. O ministro apresentou também um panorama das realizações do governo do presidente Michel Temer. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, falou sobre os avanços ocorridos durante um ano e meio de mandato do presidente Michel Temer. Ele lembrou de algumas conquistas, como a reforma trabalhista e a volta da credibilidade de investimentos no país. Mas deixou claro que agora é preciso juntar esforços para a aprovação da reforma da Previdência. O ministro afirmou que a votação da reforma da Previdência vai acontecer ainda este mês. O ministro disse ainda que está confiante na sua aprovação. Segundo o ministro, a reforma da Previdência é necessária para que a economia do país continue em crescimento. Eu não tenho a mínima dúvida de que não fazermos agora o que é necessário é a perca de uma oportunidade histórica. Por isso, confiante na responsabilidade dos meus pares deputados e deputadas, senadores e senadoras, eu confio que nós vamos conquistar uma vitória histórica ainda no mês de fevereiro. As Forças Armadas e as Polícias fazem mega-operação agora pela manhã no Rio de Janeiro. Cerca de 3 mil homens do Exército, da Polícia Federal e das Polícias Civil e Militar estão na Cidade de Deus, em Jacarepaguá e em áreas da região metropolitana do Estado. O objetivo da ação é prender criminosos procurados em várias comunidades da cidade. A ação começou às 5 horas da manhã e até às 7h30, pelo menos duas pessoas já haviam sido presas. Os fundos constitucionais de financiamento atendem as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Só em 2017 foram destinados quase 27 bilhões de reais em crédito para aquecer a economia local, gerar emprego e renda. E para esse ano está prevista a liberação de mais 38 bilhões de reais para quem quer empreender. Há três anos, Danúbia tinha um sonho, transformar uma pequena escola no primeiro berçário da região de entorno do Distrito Federal. Mas logo esbarrou no principal obstáculo, a falta de dinheiro. Nós tínhamos que pensar na segurança, os brinquedos, as salas que trouxessem aconchego para as crianças, ala de banho, ala de trocadores, armários, enfim, parte de cozinha, fogões, tudo industriais. Então, assim, era um sonho muito grande. E o projeto, é claro, não daria sem o dinheiro. Não devemos maltratar os animais. A solução, Danúbia encontrou no Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. E o negócio deu tão certo que ela está ampliando o empreendimento. Nós estávamos com crianças só até quatro anos. E a partir desse ano, a gente vai poder trabalhar com crianças até seis anos. Porque a pedido dos pais, as crianças ficavam até quatro anos e saíam. E aí a gente falou, não, vamos aumentar para a gente continuar com as idades até maior. E aí, quem sabe, montar uma faculdade, um ensino médio. O Fundo Constitucional de Financiamento atende as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O objetivo é aquecer a economia e estimular o desenvolvimento regional. Só em 2017, foram destinados quase 27 bilhões de reais em créditos para empreendedores. O que inclui desde o pequeno agricultor familiar até grandes empresas. Foram 644 mil financiamentos nas três regiões. No Nordeste, o volume de recursos ultrapassou 16 bilhões de reais. O Centro-Oeste registrou o melhor resultado proporcional, com mais de 7 bilhões de reais e crescimento de 79% em relação a 2016. No Norte do país, as operações cresceram 25% em 2017 e garantiram a produtores e empresários quase 3 bilhões. É uma demonstração daqueles que acreditam no Brasil, aqueles que buscam o financiamento através do FNO, do FNE e do FCO para manter os seus negócios, para ampliar as suas atividades, como também novos empreendimentos que se instalam nestas regiões. Em 2018, os três fundos constitucionais vão destinar mais 38 bilhões de reais e, pela primeira vez, os recursos também vão ser liberados para apoiar alunos do ensino superior. Além da atividade do agronegócio, da indústria, do comércio, do turismo, nós estamos ampliando para o financiamento do FIES, para ampliar a oferta ao ensino superior, onde o aluno que desejar adentrar ao FIES pode procurar a instituição financeira e, através do FNO, do FNE e do FCO, captar esse financiamento e garantir seu acesso ao ensino superior privado. Hoje é o último dia para os candidatos concorrerem a uma vaga na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. A convocação pelas instituições será feita a partir de 9 de fevereiro. Este ano são ofertadas quase 240 mil vagas em 130 instituições. Mais informações em sisu.mec.gov.br. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Ionel odcins no YouTube. Ionel adornar. Ionel espera a usted. Ionel adornar. Ionel adornar. Eonel adornar. Ionel adornar. Ionel adornar. Obrigado.